Salve galera, beleza? Bruno Garcia aqui, acompanhado da Lucille, minha Dragstar 650 cilindradas, acompanhado do Pato Bill, bora Bill, bora rodar, aqui atrás também está a Bárbara, e mais atrás ali com a sua Fat Boy, está meu amigo FED, e hoje estamos indo almoçar ali em São Roque, fazer um passeiozinho breve, passeio próximo, né, aqui de São Paulo, muito próximo de onde eu moro, acho que dá uns 60km ali de Osasco, é, acho que dá uns 60, 65km, e vamos lá almoçar, passar ali pela Rota do Vinho, aí eu vou mostrando tudo para vocês, o caminho eu fiz pela Castelo Branco, peguei a saída 54B, Mairim, que São Roque, cai nessa estradinha aqui, que já dá acesso ali ao centro de São Roque, caminho bem rápido, curto, então eu vou deixar mais para filmar quando eu estiver lá, fazendo a Rota do Vinho, o roteiro do Vinho, né, tem várias vinícolas, a gente vai parar para almoçar também, até melhor, a gente já vai parar para almoçar primeiro, porque já são meio dia, meio dia e pouquinho já, então a gente vai parar, almoça, aí vamos fazer a Rota do Vinho, também para não fazer a Rota do Vinho, fazer degustação, tudo de barriga vazia, né, então vamos parar, almoçar, e vou mostrando tudo para vocês ali, na hora que eu estiver chegando, na entrada da cidade, eu volto a gravar para vocês, galera de moto, até está a galera voltando já, eu já estou chegando tarde, mas é isso, ali na frente eu volto a gravar, até aqui, chegando na entrada de São Roque, que bonito, eu posso parar a moto ali para tirar uma foto, aí eu vou parar aqui um pouquinho, vamos tirar uma foto do lado da entrada de São Roque, acho que a minha mão dormente, bom, paramos ali, tirei uma fotinha na entrada, já é a foto de thumb do vídeo da cidade de São Roque, aí paramos ali, tinha uma entrada ali, né, na entrada da cidade, tinha um balcão de informações, a gente parou, perguntou, a mulher passa um mapa da cidade com o roteiro todo e dá algumas dicas de onde parar, onde ir, então é bem bacana, aí vamos parar para almoçar e depois fazer esse roteiro turístico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.